Oi, meus amores! Tudo bem? Aqui é a Gabi Gouveia, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, já começa deixando seu like e se inscrevendo pra não perder nunca mais os vídeos que eu posto por aqui. Temos vídeos todas as semanas e eu tenho certeza que você vai gostar. E se você não assistiu a primeira parte deste vídeo, onde eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha coleção de Harry Potter, vou deixar aqui nos cards o vídeo pra você assistir antes desse daqui. Mas se você já assistiu esse vídeo, então continue assistindo este daqui que você está, porque agora eu vou terminar mostrando as coisas que eu tenho de Harry Potter. Uma coisa que eu trouxe do tour do Harry Potter em Londres, que foi assim inesquecível na minha vida, eu nunca me senti, nunca chorei tanto na minha vida, na verdade. Foram estes sacos de chocolate, eu comprei um pra mim e um pro meu irmão, e do meu irmão veio logo qual. Vocês vão ver qual veio, gente. Gente, olha a qualidade desses itens. Gente, não dá, peraí, antes de eu mostrar pra vocês, ó. Olha isso, é maravilhoso. Aí você abre, aqui tinha o chocolate, né? Ah, esse aqui não é o que eu quero mostrar. Esse daqui veio o cardzinho do Godric Grifinória. E ele é realmente, ó, 3D e tal. Enfim, aí conta atrás aqui um pouco da história dele e tudo mais. E veio aqui dentro, não era isso que eu queria mostrar pra vocês ainda, este sapo de chocolate fake eu dei de presente, de lembrancinha, na minha festa temática de Harry Potter. Eu vou deixar nos cards pra vocês assistirem. E eu encomendei na Elo 7, enfim, muito fofo, ó. Tem o Sirius Black e dentro eu coloquei Bees, eu coloquei um monte de chocolatinho. E eu amei. Mas o que eu quero mostrar, na verdade, de sapo de chocolate pra vocês, é este que está aqui. Foi o do meu irmão, ó. Mesma coisa do outro que eu mostrei pra vocês. E meu irmão ganhou logo qual? Logo mais raro. O Alvo Dumbledore, gente. Vocês têm noção disso? Olha isso. É muito fofo. E olha o tamanho do card, gente. É maior que a minha mão. É muito fofo. E aqui atrás conta a história também. Enfim, ele teve sorte, mas ainda bem que ele nem lembra que tá comigo. Ai, perdeu o Playboy. Uma coisa que eu comprei também foram os feijõezinhos de todos os sabores. Que, assim, é realmente só pra você brincar. É intragável isso aqui, gente. Não dá. Assim, realmente tem o gosto de tudo o que tá falando aqui, ó. Nesses feijõezinhos. Gente, o de vômito é nojento. O de ovo podre, pior ainda. Meu Deus, eu não sei o que que é pior. Mas pra você brincar com seus amigos e tal. Você até acha. Não sei hoje em dia. Mas há uns anos atrás você achava. No Mercado Livre, sem problema. Era um pouquinho caro. Mas pra você brincar, não tem problema. Eu tenho vários broches também de Harry Potter. Mas por enquanto eu só achei este daqui. Eu tenho mais uns cinco que são dos personagens e tudo mais. Mas realmente eu não sei onde está. Aqui nós temos uma coisa curiosa. Isso daqui eu peguei no The Making of Harry Potter. Que foi o que eu fui. O tour de Harry Potter em Londres, né. Como vocês podem ver. E isso tá lá. E você pode preencher e tudo mais. E aí tem várias coisinhas aqui, ó. E eu realmente peguei lá. Eu achei muito fofo. E aqui tem o meu ingresso. Olha só. Maravilhoso. Do tour do Harry Potter em Londres. Foi inesquecível. Foi um dos dias que eu mais chorei na minha vida inteirinha. Uma coisa que eu comprei na plataforma 934 lá em Londres. Foi este chocolate aqui. Que ele tá aberto. Ele é uma barra. Gente, sempre que vocês forem, comprem esse chocolate. Esse chocolate é muito, muito bom mesmo. E eu acho que eles vendem um combo. Três barrinhas. Fica mais barato. Eu sempre compro três. E eu sempre detono três. Enfim, eu deixo guardado de lembrança. E todo mundo que me conhece sabe que eu amo Harry Potter. Então eu ganhei até de uma pessoa da família. Ela fez com todo carinho essa carta de Hogwarts. Olha que gracinha. Papel vegetal. Ela imprimiu. Colocou meu nome. Muito fofo. E por falar de carta de Hogwarts. Essas foram as cartas. Algumas delas, né. Que tinha várias no teto. Lá na minha casa. Quando eu fiz a festa temática de Harry Potter. Tá escrito aqui o endereço. Tudo certinho. Hogwarts. E ela não é só isso aqui não, tá gente. Porque quando eu faço uma coisa, eu faço muito bem feita. Quando você abre, tem a carta de magia e bruxaria de Hogwarts. Fica lá. A minha festa. Todo mundo gostou. E se divertiu bastante. Uma coisa que eu tenho é este caderno de recortes. Toda vez que eu vejo alguma revista, com alguma foto que eu gosto, ao invés de guardar a revista inteira, eu pego a página que me interessa e faço a colagem aqui. E aqui eu guardei também várias figurinhas de um álbum antigo do Cálice de Fogo de Harry Potter. Eu não tinha o álbum, eu não queria colecionar, eu comprava de vez em quando. Então, tem várias. Gente, tem até rebeldes. Olha isso, não tem nada a ver. Mas, enfim. Gente, várias coisas de Harry Potter. Olha isso, gente. Maravilhoso. Eu amo mesmo. E esse caderno tá cheio de recortes de Harry Potter mesmo. Eu amo, gente. Eu amo ficar olhando de vez em quando. Uma coisa que eu comprei também pra usar no meu aniversário é uma varinha. Eu comprei no AliExpress. Ela acende a luz aqui na ponta, mas tá sem bateria. Foi só pra fazer uma graça mesmo, pras pessoas tirarem foto e tudo mais. E eu tenho um viratempo também, que eu comprei no AliExpress na época. Na verdade, eu tenho dois viratempos. Eu tenho este e eu tenho este daqui. Só que este daqui quebrou a correntinha. Então, como eu sou chata com as minhas coisas de Harry Potter, eu comprei outro, não é mesmo? Porque eu não sou buba e nem nada, meus amores. Me desculpem. Tenho também este colar do pomo de ouro de Harry Potter. Fofíssimo. Tá aqui. E uma coisa que veio no meu VHS de Harry Potter. Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha e tudo mais? É um galeão. A moeda bruxa dos filmes e dos livros de Harry Potter. Foca, meu filho. Foca. Ó. Ela tá bem detonadinha já. Mas, gente, eu falei. VHS. Veio com VHS. Eu era muito pequena. E aqui atrás tem um pouquinho de durex, porque eu usei ele como decoração no meu aniversário de Harry Potter. E pra ninguém levar de mim, não é mesmo? Porque eu não sou boba nem nada. Eu grudei na mesa. Uma coisa que eu tenho bastante são pijamas de Harry Potter. Esse daqui, Harry Potter 7, que é um uniforme, né? Do time de quadribol da Grifinória. Eu ganhei quando eu comprei. Quando minha mãe comprou o DVD de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Lembra que eu falei no primeiro vídeo, antes desse, que minha mãe pagou quase 50 reais? Era porque eu vinha com essa camiseta, entendeu, gente? E eu dormi muito com ela. Eu tenho mais uma camiseta dessa. Mas eu não sei onde tá mesmo. Sempre que eu vou na Primark, que é uma loja incrível, que fica... Tem em Londres, tem em Paris, enfim, vários lugares. Eu compro pijamas. Eu tenho este pijama de Harry Potter. Esse daqui veio conjuntinho com este daqui. Maravilhoso. Eu amo demais. E eu sempre compro calça e coisas parecidas com as cores, porque eu consigo combinar uma com a outra. Olha esta calça que eu trouxe. Tudo da Primark, gente. Essa calça aqui. Essa outra calça aqui é a minha favorita, gente. É a minha favorita mesmo. Ela fica meio skinny, sabe? Muito fofa. E eu posso combinar perfeitamente com esta blusinha e esta blusinha também do Patrono, gente. Eu amo demais. E fora esses pijamas, eu tenho, gente. Eu já tive tanta meia de Harry Potter, mas as que sobraram hoje em dia, ó, são essas daqui. Dobby, Hagrid e, obviamente, Harry. Outra coisa que eu comprei para o meu aniversário temático Harry Potter foi este cachecol da Grifinória para que as pessoas pudessem tirar fotos, não é mesmo? Olha, ele tem o brasão. Comprei no Aliexpress também. E eu não tenho o que dizer. É maravilhoso, gente. É perfeito. Eu amo ele demais. Uma coisa que eu comprei em Londres, na lojinha da plataforma 934, foi esta mini Edviges, que é tão linda e perfeita. Eu não tenho nem o que dizer, olha só. Eu amo demais. Eu só consegui comprar ela, porque a maior do que essa, acho que hoje, com a Libra o valor que está, eu pagaria uns 300 reais fácil naquela coruja. Então, eu comprei esta daqui, que era a menor. Não me lembro o valor, mas eu sei que eu queria trazer alguma coisa e eu achei esta aqui muito fofa mesmo. E a última coisa que eu queria mostrar para vocês é este livro aqui. Deixei por último, porque ele é incrível. É o The Making of Harry Potter. E ele tem várias coisas dentro. Já começa a que está fora do lugar. O meu mapa do maroto. Esse mapa do maroto, toda vez que eu vou em algum lugar que parece alguma coisa de Harry Potter, eu levo ele para tirar foto, porque ele abre. Ele é super especial, olha isso. Ele é realmente, assim, tudo para mim. Ele dobra, bonitinho e tudo mais. Então, eu levo ele sempre que eu vou em algum lugar que eu sei que eu posso tirar um barato, sabe? Tipo, quando eu fui no Porto, em Portugal, numa igreja que parece que é uma partezinha de Hogwarts incrível. E tem este cartão do Ministério da Magia. Olha só que coisa maravilhosa. Maravilhoso. Esse livro conta várias curiosidades da saga de Harry Potter, né? Eu vou abrir em alguma página aqui para vocês darem uma olhadinha. Tudo é super especial. E ele é em inglês, tá? Eu não sei se tem essa versão aqui em português. Esse livro eu tenho há muito tempo. Ele vai abrindo, gente. Tem várias coisas especiais, sabe? Gente, é tudo para mim. Temos isso aqui também que está solto, que eu usei no meu aniversário do Harry Potter. E, gente, vai indo e vai indo. Tem muita coisa. Tem isso aqui também, se você quiser decorar, ó. Você pode destacar e fazer caixinhas. Mas eu, Gabrielinha, não é mesmo? Não quis fazer, porque eu tenho muita dó, como eu falei para vocês. Mas olha isso, gente. É muito incrível esse livro, gente. Vale muito, muito a pena, se você for de Harry Potter, ter ele, tá? Eu não sei se ele é vendido ainda hoje em dia, mas eu acho que sim. Se não tiver essa versão, tem alguma versão parecida, eu tenho certeza. Ele é super, super grosso. E, assim, eu tenho há anos e eu amo ele demais. E, meus amores, esses foram os meus itens atuais de Harry Potter. Eu tenho mais coisas, eu tenho certeza disso. Mas eu não sei onde estava, faz um ano que eu me mudei para essa casa. Ainda não me achei. Mas comente aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês gostam de Harry Potter. Se vocês colecionam alguma coisa, tanto de Harry Potter ou alguma outra coisa que você goste. Enfim, eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no like. Se inscreve no canal para receber sempre em primeira mão todos os vídeos que eu postar. E não se esquece de compartilhar esse vídeo aqui com toda a sua galerinha. Um beijo e até a próxima. E aí E assim ficou pronto.